Meio dia, estamos no ar, quinta-feira, hoje é 14 de abril, semana terminando hoje já pra muita gente que vai pegar estrada no feriado de Páscoa, né? Você vê imagens ao vivo da Marginal Tietê, céu bastante encoberto, bom, tem virada no tempo, mas daqui a pouquinho detalhes da previsão com o Marcelo Pereira. No SP1 você sabe, a gente conta tudo que tá acontecendo de mais importante na capital e na grande São Paulo. E olha, é minha estreia aqui no estúdio do SP1, então posso contar com a sua companhia? Bora, vamos juntos? Boa tarde pra você, hoje é véspera de feriado e o dia, gente, já começou caótico no trânsito. Dois caminhões se envolveram em acidentes hoje cedo na Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna. A pista local teve até que ser interditada por quase cinco horas. Vamos conversar ao vivo com o Henrique Silva, que desde cedinho, né? Nem tinha amanhecido, eu já tava te vendo na TV. Henrique, acompanha toda a situação. Qual que é a situação agora pro motorista? Boa tarde pra você. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. Bom, a gente tá aqui...